Lift Detox Black Você quer saber se é bom, se funciona, se vale a pena, se realmente tem eficácia Se você vai conseguir de fato emagrecer com saúde e segurança Ficando livre do efeito sanfona Fica aqui comigo nesse vídeo que eu estou gravando Pra compilar todas as principais informações e dúvidas na internet Pra poder te ajudar Logo aqui no início eu vou fazer um alerta importantíssimo Pra você ficar livre de golpe de selado, perder dinheiro Expor também sua vida em risco, gente, para chamar de atenção Lá no site oficial que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Também aqui abaixo é fixado no primeiro comentário Você pode conferir, confirmar essa informação, gente Logo lá embaixo no rodapé O site informa que a única maneira de você adquirir o Lift Detox Black original É diretamente com o fabricante no site oficial Ele não tem permissão de ser vendido em Shopee, Magazine Luiza, OLX Eu sei que a gente fica tentada com as promoções que a gente vê nesses marketplaces Mas é uma atenção que você precisa ter pra você não cair em selado É pior do que perder dinheiro, não receber o produto em casa, receber uma falsificação Um produto pirateado que comprometa a saúde Que não tenha compostos, né, originais Então preste atenção nisso Já deixei o site oficial aqui na descrição do vídeo Pra poder te proteger, pra poder te ajudar Agora vamos dar continuidade ao vídeo Gente, recentemente eu tinha 5kg pra emagrecer E vi aí oscilando na balança Sei como é que é difícil Minha autoestima foi lá pra baixo Pior do que perder roupas, né E minha balança dizer que eu tava ali com o peso 5kg a mais Pra algumas pessoas pode parecer pouco Mas pra mim, assim, eu já perdi roupa Fiquei com a autoestima baixa Minha autoconfiança também baixou Pior de tudo foi receber comentários familiares Dizendo que eu tinha engordado E eu fiquei Gente, eu queria entrar no buraco e sumir E assim, a gente pode sim emagrecer com suplemento 100% natural Que é o caso do Lift Detox Black Que não tem efeito colateral de qualquer pessoa Tirando grávidas, né, gestantes e lactantes Que não podem fazer uso de suplementos naturais Que não tem recomendação médica, tá Então, assim, o Lift Detox Black Ele é um suplemento 100% natural Não tem efeitos colaterais Não agride a saúde E olha só, vou deixar outra atenção aqui Que eu falei da gestante Gente, presta atenção Gestante não pode tomar um simples chazinho de hibisco, né Que tem propriedades abortivas Então você imagina um emagrecedor Então nem de farmácias Nem mesmo suplementos naturais Como o Lift Detox Black É uma recomendação da Anvisa isso E por falar em Anvisa Como o Lift Detox Black é um suplemento Ele é livre, né Ele é dispensado do registro na Anvisa Gente, só no ano passado Mais de 64 mil pessoas fizeram tratamento De emagrecimento com o Lift Detox Black E conseguiram obter esses resultados, né Mais surpreendentes Inclusive, depois confere aqui no site especial Fotos de antes e depois Depoimentos reais, né Das pessoas super satisfeitas com o Lift Detox Black Você pode conferir E gente, usar esses depoimentos aqui Como inspiração Nunca como comparação, tá Cada um tem tipo de metabolismo Tem quilos pra emagrecer Diferente de outras pessoas Então a gente não pode se comparar A gente só olha pra se inspirar, validar, ver ter eficácia Que realmente é bom Gente, o Lift Detox Black Ele proporciona pra gente Logo nos primeiros momentos Saciedade Que é o primeiro benefício Percebido pela maioria das pacientes Que fazem tratamento com ele E saciedade faz com que a gente fique livre Da compulsão alimentar De toda hora que ele bliscar alguma coisa Uma hora que é doce Toda hora que é salgada E fica naquela Naquela eterna fome, né E faz aquela comida Aquele prato de comida exagerado Então o Lift Detox Black Ele proporciona esse bem-estar Pra que você consiga realmente Se alimentar do que realmente é necessário A quantidade necessária E mesmo que você não tenha fome Faça sim a ingestão De frutas, legumes, verduras Que também, gente Se você melhorar a sua alimentação Buscando ser mais saudável Vai conseguir acelerar o processo de emagrecimento E ele proporciona também, gente Melhor funcionamento do intestino Melhor digestão Faz com que a gente elimine gorduras Logo pelas fezes e urina Promovendo também, gente Redução do inchaço Sabe aquela sensação De que a gente engoliu um pote de saúde anterior Que a gente acorda, sabe Parece que a olheira tá inchada O anel não sai do dedo Bota um lacinho no pulso Tudo fica inchado E você bota a roupa E não sente bem Porque tá totalmente retida, né Com bastante retenção de líquido Então o Lift Detox Black, gente Ele proporciona esse detox no organismo Fazendo também com que Além das gorduras E boa parte que a gente ingere Já também seja eliminado Pelas fezes e urina Também são eliminados, gente Como acontece esse detox Também substâncias inflamatórias Toxinas Que também ajudam, né A gente eliminar elas Pelas fezes e urina E na nova fórmula dele, gente Por isso que ele é Black Não sei se você já conhecia ele antes A gente encontra Pisilium Laranja Moro Espirulina Quitosana Picolinato de cromo Morosil Realmente é uma fórmula muito potente E a forma recomendada de uso dele, gente É o tratamento de emagrecimento Você precisa fazer a sua parte E levar a sério, tá São de duas cápsulas Todos os dias Nada, né De além de duas cápsulas Três, quatro Não, não seja desesperado Emagrecimento saudável É aquele gradual Que você vai fazer ele corretamente Duas cápsulas Todos os dias Uma antes de cada principal refeição Trinta minutinhos Antes de cada principal refeição Por um período médio Mínimo Tratamento de três a cinco meses Quem precisar emagrecer mais quilos Pode usar por mais tempo Não tem problema nenhum Mas os especialistas Recomendam que você faça Tratamento médio Mínimo de três a cinco meses Pra que realmente seja gradual Né Gradativo Quilo após quilo Semana após semana Mês após mês Que é isso que faz a gente Ficar livre do efeito sanfona Gente, quem emagrece Quem promete inclusive Emagrecimento aí De trinta quilos em quinze dias Fuge desse tipo de coisa Porque restrição Gera compulsão Você volta a engordar Às vezes mais do que Né Tinha pra perder E outra coisa Gente, também adoece Tá Porque a imunidade Vai lá pra baixo Então é emagrecimento saudável Aquele gradativo Tá Que a gente consegue Se manter no quilo Desejado por muito tempo E o livro de detox black Gente, tem trinta dias de garantia Se você fizer tratamento com ele E achar que não é pra você Você pode pedir reembolso No valor total Investido Tá Nesse prazo de trinta dias Eu tenho certeza Que logo nas primeiras semanas Você consegue ter percepção de benefício Sabendo se ele realmente É pra você ou não Se você já faz tratamento Com o livro de detox black Deixa pra mim aqui nos comentários Essa percepção de benefícios Quantos quilos realmente Você emagreceu Me conta aqui Porque a gente ajuda as pessoas Com as informações E também depoimentos Que vocês deixam E eu espero de fato A te ajudado Que muito em breve Você recupere a autoestima Né Se é assim que você deseja Voltando a usar as roupas Que você gosta Entrando numa loja E pegando manequim Né Do seu manequim mesmo E se sentindo confortável Nas roupas Eu fico por aqui Até uma próxima Tchau, tchau Tchau